Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV SONIC, da TV 247, das demais emissoras da Rede Progressista Brasileira. Bom dia. Estou falando ao vivo. Estou em São Paulo nessa terça-feira, 12 de novembro de 2019. Sejam bem-vindos ao primeiro programa, leitura de jornais. Já estou aqui com o Globo, com a Folha, a visão carioca do Brasil e do mundo, a visão paulista do Brasil e o mundo, para compartilhar com vocês e também falar de assuntos que não estão nos jornais, mas que estão na cabeça de todos. Muito vento hoje em São Paulo, céu cinzento, temperatura abaixo do esperado para uma primavera, para a primavera paulista, está cara de chuva, o sol não consegue furar as nuvens, mas estamos aqui para conversar bastante. Valdemir Fernandes, Rinaldo Lima, para conversar bastante a respeito de tudo, de tudo que vocês quiserem. É claro que o assunto principal continua sendo a Bolívia, Bolívia sem rumo. Ontem o Evo Morales voou para o México, para o asilo político no México, expressão que não se ouvia na América Latina há muito tempo, asilo político, Marco Schneider, bom dia Marco Schneider. Asilo político, golpe militar, coisas que, expressões, situações que há muito tempo não se ouvia aqui na América Latina, desde, sei lá, os anos 70, em 2002 teve alguma coisa na Venezuela, então já há 17 anos, bom, pelo menos há 17 anos não se ouvia falar em golpe militar, golpe de Estado, golpe de Estado de verdade, né? Estão querendo saber o que eu acho do Ciro Gomes. É, o Ciro Gomes está entrando numa canoa furada, que é querer unir a esquerda em torno dele, não vai dar, Ah, sem o Lula não tem conversa, eu acho que ele está completamente equivocado. À medida que Lula estiver no par de 2002, se estiver, o Ciro Gomes vai perder o seu espaço, vai ficar nos 12% como sempre. Valéria Dias, Buenos Dias, eu acho que o Ciro Gomes está errado, o Ciro Gomes tem que fazer parte da frente comandada pelo PT. O PT é o maior partido, Lula é o maior líder político brasileiro, não há como um candidato, um político de esquerda, ser bem sucedido numa eleição, aonde o PT vai competir, aonde o Lula, principalmente, vai competir. Eu acho que o discurso do Lula, o primeiro discurso, foi equivocado. Muito acima do tom desejável, ele partiu para brigar com Bolsonaro, com Moro. Eu acho que ele tem que isolar o Bolsonaro como incendiário, e ele tem que ser o bombeiro. O Brasil não quer incendiário, o Brasil quer um pacificador, esse é o papel que o Lula tem que assumir, tem que deixar o papel de incendiário para o outro, o papel do radical para o outro, e não vir com esse discurso agressivo. Eu acho que o Lula vai moderar o tom, ele tem que mostrar que ele é o estadista, e estadista não usa os termos que ele usou naquele discurso, ele tem que mostrar que o Brasil tem o estadista, que é ele. É só isso que o Lula tem que mostrar, eu acho. E não partir para a agressão, porque partir para a agressão, vem a agressão do outro lado. Os pichulecos do Lula vão ser reabilitados, essas coisas todas. O Lula cometeu um erro em jogar pedra na Globo, deixa a Globo brigar com o Bolsonaro, para que agredir a Globo gratuitamente, o que ele ganha com isso, agredindo a Globo? Ganha uma resposta azeda do Globo também. Então, eu acho que o Lula começou de forma equivocada, o seu retorno. Está vendo? O Elias Verde quer fazer um boneco miliciano do Bozo. Aí, sabe, fica essa guerra, que não leva nada. De um contra o outro. E o que o Brasil quer é um rumo. Assim como a Bolívia. O que o Brasil precisa é de um rumo. E não mais um incendiário. Já tem um incendiário. O Brasil precisa de um estadista. Eis que o Lula foi nos oito anos em que governou. O Lula precisa lembrar disso. O Lula voltou agora sindicalista. João Ferrador, que não conseguia ganhar nenhuma eleição. Só ganhou eleição depois que o Dura Mendonça deu um banho de loja nele, vestiu de branco. Samba de branco tem conta no banco. Tem cadilá que mordou-me chofer. Samba de branco não é um qualquer. Mas também, mas também. Mas também tem mulher. Vocês lembram disso? Era a musiquinha de um dos quadros do Times Square. O maior musical da televisão brasileira. TV Celso, Times Square, Times Square. E aí entrava o Grande Otelo e o Daniel Filho. Era a briga entre o samba do Grande Otelo, do negro, e o samba do branco e do Daniel Filho. Samba de branco tem conta no banco. Tem cadilá que mordou-me chofer. Samba de branco não é um qualquer. Mas também, mas também. Mas também tem mulher. Bom, e a Bolívia. O Evo Morales está no México. Hoje à tarde o Congresso se reúne para votar a renúncia do Evo Morales. Porque o trâmite é esse. Formalmente, o Evo Morales ainda é o presidente da Bolívia. Porque a sua renúncia tem que ser votada no Congresso. Agora, o Congresso tem maioria do MAS. MAS é o partido do Evo Morales. Tem dois terços. Então, o clima exacerbado que está na Bolívia, é bem possível que o MAS não aceite a renúncia do Evo Morales. E aí, como é que fica? O Evo Morales está no México. Os partidários do MAS estão marchando rumo a La Paz, com a palavra de ordem Guerra Civil. Foi noticiado isso ontem, pela Folha, pela repórter Silvia Colombo. E os militares já colocaram a tropa na rua. Então, esse golpe militar, que até agora... Opa, Arnaldo Oliveira, comunidade... Sou uniquiana, então. Sou uniquiana. A lua vai dur... Não, vamos cantar o prefixo agora. Comentando e cantando e seguindo a eleição Somos todos iguais, esquerdistas ou não Comentando e cantando e seguindo a eleição Aprendendo e ensinando o novo refrão Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê Chegou a sua hora, é melhor para você Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê Já está na sua hora, vai embora seu mané Então, estão perguntando a respeito do sítio, do triplex O caso da suspeição vai ser votado este mês ainda Dia 21, se não me engano, 21 de novembro Será votada a suspeição do Moro Se a suspeição do Moro for confirmada Anula-se o processo do triplex e Lula escapa De ficha suja Lula vira ficha limpa de novo Porque as condenações dele Caem, desaparecem São anuladas Mas eu estava falando da Bolívia Hoje à tarde, então Três horas, parece Três horas, hora local Aqui serão quatro Vai embora, seu mané O Congresso vai se reunir sobre a presidência da Janine Esqueço o sobrenome dela Mas é a senadora, segunda vice-presidente Que vai assumir a presidência Mas ela tem que ser confirmada ali também Pela maioria Então, esses dois terços do março Podem rejeitar a presidência Enfim, pode acontecer muita coisa na Bolívia E aquele golpe militar Aquele golpe de Estado Aquele golpe Que não tinha a cara dos militares Começa a ter a cara dos militares Militares já colocaram tropa na rua Porque com vazio de poder Ninguém é presidente na Bolívia agora Bolívia está sem rumo Começou uma onda de saques E aí para reprimir saques O Exército coloca a tropa na rua Quer dizer, quem está mandando Quando não tem presidente Na Bolívia É o Exército E se o Congresso Não resolver A situação O Exército Vai assumir o poder Se os civis Não resolveram a situação E dificilmente vão resolver Porque tem Tem os partidários do MAS Que querem guerra civil Aí os deputados do MAS Pressionados também Por essa Por essa multidão Talvez rejeitem a presidente E aí Se continuar o impasse Sabe o que vai acontecer? O Exército Vai assumir o poder Na Bolívia Como já aconteceu Tantas vezes Como acontece tantas vezes Na América Latina Pobre América Latina Países Lindos Com pessoas lindas Maravilhosas Talentosas Essa região toda Que antigamente Era dominada Pelo Império Inca Os Maias Povos Altamente Progressistas Avançados Que deixaram obras Maravilhosas Para a posteridade Civilizações Respeitadíssimas Muito importantes No contexto histórico E os países Dominados Por exércitos Que tomam poder Que não respeitam A constituição E que não conseguem Voltar ao resplendor antigo Civilizações Incas Civilizações Mas eram civilizações De ponta Na antiguidade E hoje Esses países Descendentes Desses povos Inteligentíssimos Pegam as obras Que as civilizações Deixaram E esses países Não conseguem Avançar Não conseguem Oferecer o bem-estar Para a sua população Que é É claro O principal dever Do Estado É o bem-estar social E a América Latina Não consegue Sair Dessa rotina De um pouco De democracia Volta à ditadura Civis Militares E Bolívia está caminhando Para isso Se os civis Não conseguirem Resolver A sucessão Do Evon Morales O exército Vai assumir Não tenham dúvida Bom Vamos aqui Ao globo Bolívia busca Uma saída Constitucional Para a crise Confronto Nas ruas Persistem O exército Está do lado Dos perdedores Da eleição O perdedor É o Mesa Daí tem um fanático Religioso Ali que está Ao lado do Mesa Que é o tal Do Luiz Fernando Camacho Que usa Simos religiosos Reza Bíblia Etc Etc E bloqueia Bloqueia o país Bloqueia as estradas Provocou esse tumulto todo Incêndios Saques Sequestros O horror A Bolívia Mesma coisa Aconteceu no Chile Mesma coisa Que antes tinha acontecido No Equador Equador Chile Bolívia Argentina se resolveu Com a eleição Porque o Macri Foi democrata Ele é um presidente Ele é um presidente de direito Mas ele foi democrata Aceitou o resultado Está fazendo a transição E isso pacificou a Argentina Bolívia é o contrário A oposição não aceitou o resultado Começou uma série de hostilidades Como incêndios Sequestros Estupros As forças armadas traíram O Evo Morales Não traíram o Evo Morales Traíram a Constituição Que o dever do exército É ser comandado pelo poder civil E no caso O exército recusou A dar proteção A Evo Morales Presidente E E aos aliás O Evo Morales Então A situação na Bolívia Caminha Para a ditadura militar Porque quando os militares assumem Aí é difícil tirar Aí vai ser difícil Mas Os militares terão pretexto Porque A situação no Congresso Vamos ver hoje à tarde O que acontece no Congresso Tudo indica que vai ser tumulto Pela reação popular Aí as ruas Pedindo guerra civil Etc Vai ser tumulto Governo lança pacote de emprego Para jovens Incentivo para contratar maiores De 55 anos Foi excluído Eu estou excluído Então desse pacote O pacote A minha mulher estava falando disso ontem Deixa eu ver o que que é Cria uma nova modalidade de contratação Para quem der o primeiro emprego A jovens Entre 18 e 29 anos Meus filhos estão incluídos As empresas terão redução média De até 34% Nos encargos trabalhistas E os contratos E os contratos Só podem durar 24 meses Bom, aí são É CLT, né O custo do programa Estimado em 10 bilhões em 5 anos Para compensar a redução da arrecadação Será cobrada a contribuição previdenciária De 7,5% Sobre o seguro desemprego Quer dizer O desempregado vai financiar o programa A meta é criar 4 milhões de vagas Nos próximos anos Para analistas A vigência de 2 anos Prejudica resultados de longo prazo Bolsonaro deve anunciar hoje A deputada Sua saída do PSL Isso é outro tumulto, né Ele vai Ele quer Formar um novo partido Quer levar os deputados Junto com ele E o PSL vai fazer de tudo Para impedir É o partido das laranjas Agora imagina o partido Só do Bolsonaro Vai ser o que? O partido das milícias? Alalaô Mas que calor Passamos perto do Palácio da Alvorada Jair e Bebiano tomavam laranjada Alalaô Mas que calor Nós somos do PSL O partido do Bivar 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 Da laranja Pra ioiô Bivar 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 O partido dele vai chamar como? PBB Partido Bolsonaro Brasil PBB Merval Pereira A pressão faria a segunda instância avançar Merval Pereira continua em campanha Pra voltar à prisão em segunda instância Que tristeza, né? Para um jornalista acadêmico Violar dessa maneira a Constituição, né? José Casado Espionagem num país conflagrado Ciro diz que Lula sai o mesmo Candidato sem poder ser Ex-ministros da cultura se reúnem contra a censura Isso é muito bom Sete ex-titulares da pasta participaram ontem No galpão Gamboa De ato em defesa da liberdade de expressão Marcelo Caleiro Disse haver hoje intenção deliberada De destruição da cultura Gilberto Gil pediu respeito às conquistas do passado Isso é importante Decano do STF Faz defesa da imprensa livre Homenageado com o prêmio ANJ Associação Nacional de Jornalismo de Liberdade de Imprensa Ministro Celso de Mello Ressaltou que a imprensa livre é essencial para a democracia E é preciso reagir às vozes autoritárias Que se surgem contra a liberdade de expressão Alala oh Que escandalou Vamos primeiro ao protesto Dos ex-ministros da cultura Isso é muito bom. Ah la la... O候! Onde está? Ex ministro da cultura pedem fim da censura. Artistas e profissionais de instituições ligadas às artes lotaram ontem à tarde o galpão Gamboa na zona portuária do Rio Num ato contra a censura e pela defesa da liberdade de expressão Essas coisas só aconteciam durante a ditadura Esses atos, isso me lembra os tempos da ditadura Alá, alá, ô, 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 muito vento Deixa eu arrumar o jornal Atravessamos, passamos perto do Palácio da Alvorada Jair e Bebiano tomavam laranjada Alá, alá, ô, 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 ô Estavam lá Francisco Vefor Luiz Roberto Nascimento e Silva Sérgio Paulo Rune, o criador da Lei Rune Gilberto Gil Marta Suplicy Muito bem Ana de Holanda Olá, Ana de Holanda, minha grande amiga E Marcelo Caleiro Juca Ferreira e Roberto Freire Haviam confirmado, mas não puderam ir por problemas de saúde Sérgio Saleitão Se atrasou Além dos ex-ministros, integraram à mesa Deputada Benedita da Silva Deputado Eleomar Coelho, etc, etc Após a exibição de um vídeo com atos considerados censura na área cultural A atriz Carolina Virguês fez uma apresentação do trecho final de Caranguejo Overdrive A cena faz um resumo da vida política no Brasil Após a redemocratização O poeta Geraldo Carneiro Leu um manifesto em defesa da liberdade de expressão E passou a palavra para o colega imortal Sérgio Paulo Rouanet Que foi ao evento em cadeira de rodas Rouanet citou a frase atribuída a Voltaire Posso não concordar com nenhuma palavra que dizes Mas vou lutar até o fim pelo teu direito de dizê-lo Marta Suplicy fez a defesa de uma frente ampla Pluripartidária para o setor O deputado federal Marcelo Caleiro Diz que é preciso entender que há hoje uma intenção deliberada de destruição da cultura Precisamos dobrar nossa aposta para resistir E peço para que os artistas não cedam a autocensura Gilberto Gil disse Todos nós fizemos o possível Dentro das nossas limitações E tentamos oferecer o que podíamos em termos de escuta da sociedade E a sinergia com outros órgãos É a continuidade dessas políticas públicas que cobramos Assim como o respeito às conquistas do nosso passado E uma visão mais generosa do nosso futuro Marco Nanini comentou o encontro Estamos começando uma mobilização Lutamos contra a ditadura numa época que a censura não era camuflada A gente sentia na carne Poder ver todos esses ex-ministros juntos e ouvi-los Foi muito importante Pois é, quem diria Depois de 35 anos de liberdade Voltam os encontros que pedem o fim da censura Em plena democracia O governo de um presidente que acabou de ser eleito E que traiu a todos nós Esse é o grande traidor da pátria Chama-se Jair Bolsonaro Esse traiu porque traiu a democracia Foi eleito na democracia e está instalando uma ditadura Fora traidores da pátria O maior traidor é o Bolsonaro Esse é o grande traidor Está traindo a liberdade Está acabando com a nossa liberdade Que é o ar que nós respiramos Nós precisamos da liberdade como do ar que respiramos E ele está nos tirando a liberdade Esse é o grande traidor Esse é o grande inimigo Não é Ciro Gomes Não é Tabata Amaral Não é FHC Não é nem o Dória Não é o Merval Pereira Não é o Globo O inimigo é o Bolsonaro É isso que Lula É isso que Lula Deveria ter como foco no discurso O inimigo é o Bolsonaro Esse é o traidor da pátria É o traidor da democracia Isso é que é estelionato eleitoral Foi eleito na democracia e quer implantar uma ditadura E já implantou a censura Se os artistas protestam É porque a censura já foi implantada Embora proibida pela Constituição O que é gravíssimo É um governo que subverte a Constituição Isso é crime de responsabilidade Não pedalada fiscal Bom, o Merval Pereira nem vou ler Porque ele continua insistindo na prisão em segunda instância O que é inconstitucional Lamento muito um jornalista com o Merval Pereira Embarcar nessa canoa furada Nessa canoa reacionária Nessa canoa golpista Que é a canoa da segunda instância É aqui a opinião do Globo Sobre a Bolívia E a situação conturbada Eu também acho que a situação na Bolívia Está muito confusa E piorando Jogos de espionagem Escreve José Casado A liquefação institucional da Bolívia Marca uma inflexão na biografia De dois influentes diplomatas latinos Cujas carreiras foram construídas Na intimidade de governos de esquerda Um deles é Carlos Zamora 76 anos Ex-embaixador de Cuba no Brasil Nos governos Lula e Dilma Ele atravessou os últimos 45 anos Em cargos relevantes da chancelaria Incluindo a sessão Estados Unidos E a embaixada da ONU Elgalo Zamora Coronel da Direção-Geral de Inteligência de Cuba Chegou a La Paz em Março Com a mulher Maura Isabel Também oficial da DGI Virou conselheiro de Evo Morales De Elgalo, porém, jamais se ouviu um canto Num palácio queimado Ele apenas sussurrava Nos ouvidos do presidente No páreo estava outro diplomata O uruguaio Luiz Almagro 56 anos Secretário-Geral da OEA Emergira como chanceler do governo José Mujica Com quem rompeu Ao qualificar a cleptocracia da Venezuela Como ditadura Te digo adeus Escreveu-lhe Mujica Acabou expulso da frente ampla Ao admitir intervenção militar externa Para remover o ditador Nicolás Maduro Retrucou Reconhecendo o oposicionista Juan Guaidó Como presidente interino da Venezuela Passou a ser visto como agente americano Almagro incorporou Evo Ao próprio plano de reeleição na OEA No ano que vem E até reconheceu-lhe a candidatura Ao quarto mandato Como direito humano Embora a constituição boliviana proíba Mas tropeçou em ergá-lo Desde então Responsabiliza Cuba e Venezuela Por agitações na América do Sul No domingo Avalizou a auditoria da OEA Dissecando a fraude Montada para eleger Evo Houve de tudo Principalmente o inexplicável desvio do endereço IP De 350 máquinas do Tribunal Eleitoral Para processamento de votos Num servidor externo Ainda desconhecido As manipulações são de tal magnitude Que devem ser profundamente investigadas Diz a OEA Em La Paz Há quem considere o haqueamento Similar aos percebidos Em eleições da Venezuela Supostamente sob supervisão cubana Sem provas Condimenta-se o imaginário da espionagem Com o El Magro e o Galo Zamora Como protagonistas O Evo Morales cometeu Esse grande erro Que foi Candidatar-se de novo Apesar De isso não estar na constituição boliviana Agora A grande pena É que durante A sua gestão O crescimento da Bolívia Foi inequívoco A Bolívia só não cresceu mais Que a China Com o Evo Morales Estava crescendo A 4% ao ano Então Claro que Insistir Em uma nova eleição Foi um erro Do Evo Morales E o Evo Morales Deveria ter preparado Um sucessor Do seu partido Não ele Como fez o Lula Com a Dilma Porque uma só pessoa Durante tanto tempo Tem Cheiro de ditador Cheiro Apesar de ter sido bom Para a Bolívia Estou falando A Bolívia Nunca cresceu Como durante O mandato De Evo Morales Mas a democracia É alternância Quando A mesma pessoa Fica no poder Muito tempo Os outros não gostam E querem derrubar Esse foi outro erro Do Evo O Evo deveria ter preparado Um sucessor E não sempre ele Agora Bolívia Lamentavelmente Agora Depois de um Crescimento Maravilhoso O país que mais Crescia Na América Latina Era a Bolívia Agora A situação Na Bolívia É É imprevisível Imprevisível Que vai acontecer Se o Congresso Não der conta Da crise As forças armadas Vão assumir Não tenho dúvida Esse tem sido Essa tem sido A rotina Na América Latina Subjugada Pelos militares Os militares Se recusam A cumprir A Constituição Na América Latina Aqui no Brasil Vocês veem Aqui e ali Manifestações De militares Contra a Constituição Dia 15 de novembro Vem aí Dia da Proculação Na República 130 anos Primeiro governo Da República O Menechal Deodoro Foi uma ditadura Ele durou Apenas dois anos Foi expulso O seu vice Também Mesma coisa Floriano Peixoto Outra ditadura Então A República Derrubou a monarquia E fundou a ditadura Foi isso que aconteceu No dia 15 de novembro Bernardo Melo Franco Escreve O retorno Da quartelada Para quem sonha Com quarteladas Foi um domingo E tanto De uniforme Camuflado O chefe Das forças armadas Convocou As emissoras De TV Para ler Um ultimato Cercado por outros Generais De farda Sugeriu A renúncia Imediata Do presidente A derrubada De Evo Morales Foi um golpe De estado clássico Mais um Na longa história De conspirações Militares E rupturas Institucionais Na Bolívia Líder dos Cocaleiros Morales Foi o primeiro Indígena A governar Para o país Eleito em 2005 Nacionalizou A exploração De gás E reduziu A pobreza Quase a metade Em sua gestão A economia Cresceu Ao ritmo De 5% Ao ano Enfeitiçado Pela popularidade O presidente Flertou Com o caudilismo E tentou Se perpetuar No poder Neste ano Ignorou O referendo Popular E se lançou O quarto Mandato Consecutivo A disputa Foi marcada Por denúncias De fraude E apelos Por uma nova Votação Morales Se declarou Vencedor Mas não Teve sossego Por três Semanas As ruas Foram tomadas Por protestos O empresário Luiz Fernando Camacho Despontou Como líder De uma oposição Mais radical Apoiada Por milícias E igrejas Evangélicas Após renúncia Forçada Ele invadiu O palácio Presidencial Com uma bíblia Na mão Pressionado Pela OEA O presidente Já havia aceitado Convocar Novas eleições Quando foi Ejetado Do cargo O governo Brasileiro Festejou A deposição O chanceler Ernesto Araújo Tuitou Que não houve Nenhum golpe Jair Bolsonaro Aproveitou Para martelar Sua pregação Pelo voto Impresso Apesar De a Bolívia Usar cédulas De papel Ao apoiar A quartelada O Brasil Perdeu As condições De mediar Outra crise Explosiva Que pode Degringular Numa guerra Civil Na nossa Fronteira Mais um Feito Da Antidiplomacia Bolsonarista A crise A crise na Bolívia Subiu ao palco Da Cidade das Artes No domingo à noite Foi o último caco De José Celso Matinês Correia No texto De Roda Viva Musical de Chico Buarque Encenado pela primeira vez Em 1968 A remontagem É uma sátira Irresistível Do Brasil De hoje Fica em cartaz Em curta temporada Até o dia primeiro Aproveite Mas ele não contou Qual é o caco Bolsonaro Faz reunião Para discutir Saída do PSL Inspiração Na Arena Admar Gonzaga Que é o partido Da ditadura Quer dizer Está tudo Confluindo Para a volta Da ditadura Até o partido Que o Bolsonaro Quer criar Um partido Da ditadura Em cabeça Os trabalhos O ex-ministro Admar Gonzaga Ao lado Da advogada Karina Kufa A campanha Para a criação Da nova sigla Pode ser lançada Além desta semana Caso os aliados De Bolsonaro Não consigam levar O fundo eleitoral Do PSL A ideia É adotar Um modelo Similar Do partido Novo Com cobrança De mensalidades Além de fazer Vaquinhas online O chamado Crowdfunding Aí seria Calfandes Vaquinha Calfandes Ele tem que recolher 500 mil assinaturas O nome O nome Provável É Aliança Que remete A extinta Aliança Renovadora Nacional Arena O partido De sustentação Da ditadura Pois é Traidor da pátria Traidor da democracia Traidor da liberdade Traidor Mil vezes Traidor Traidor Mil vezes Traidor Ciro Gomes Batendo no Lula Que estupidez Ai que estupidez Que você fez Eleitor No ano passado Fez A opção Pior Votou Em quem Não devia Ter votado E Agora vê Que elegeu Um cara Sem preparo Quem Semeia Ventos Numa eleição Cole Sempre Bolsonaro Ah Pede Perdão Pela Aflição Que você Tem Causado Pois Agora Não Se pode Mais Reverter O Resultado Ah Vê se Depois Em 22 Não repete Essa Tolice Errar Uma Vez Humano É Mais Duas É Burrice Folha de São Paulo Bolsonaro decide sair do PSL e criar partido próprio Globo Globo Perde Participação Em Verbo Oficial De TV Isso Explica As Emissões Na Globo Relatório Do Tribunal De Contas Da União Mostra Que a gestão Jair Bolsonaro Mudou A lógica De Distribuição De Verbas Publicitárias E Destinou Os maiores Percentuais Para Record SBT Alinhadas Ao Planalto Isso Contraria A Impessoalidade Do Governo A Fatia Da Globo Líder De Audiência Caiu De 39% Para 16% É Por isso Que a Globo Está Demitindo O Presidente Fala Em Lei De Segurança Nacional Para Lula Uma Lei Da Ditadura Que Continua Na Nossa Constituição São Escândalo A Lei De Segurança Nacional Uma Lei De João Figueiredo Consta Da Nossa Constituição Que Bolsonaro Ameaça Usar Contra Lula Ele Vai Fundar O Partido Que A Ditadura E Está Querendo Usar A Lei Da Ditadura Contra Lula Difamação De Presidente Da República Bolívia 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 Em Transe Primeiro Equador Depois Chile Depois Bolívia Argentina Foi pacificada Com as eleições Porque o Macri Apesar de ser Um cara De Direita É um Democrata Mostrou Que é um Democrata Aceitou Resultado Foi derrotado No primeiro Turno E não Apelou Não Conspirou Por isso Que a Argentina Está Em paz Comentando E cantando E seguindo A eleição Somos Todos Iguais Esquerdistas Ou não Comentando E cantando E seguindo A eleição Aprendendo E ensinando O novo Refrão Fora Bolsonaro Esperar Não tem Porquê Chegou A sua Hora Vai Embora Seu Mané Hélio 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 Schwarzman Pergunta Se foi golpe Não precisa nem Perguntar Hélio Schwarzman Os militares Tiraram o cara Do poder Perguntar Se foi golpe Ainda não Assumiram Mas se os civis Não resolverem O caos Em que Bolívia Mergulhou As forças armadas Provocar Esse caos As forças armadas Vão assumir Hélio Schwarzman Ver um general Latino-americano Sugerindo a um presidente Que renuncie Evoca os mais vulgares Estereótipos Das corteladas Que infestam a região Talvez seja isso Que aconteceu Na Bolívia Onde o presidente Evo Morales Se viu compelido A renunciar Dizendo-se Vítima de um golpe A história Contudo Pode ser Mais complicada Se Morales Fraudou Mesmo A eleição De outubro Para evitar Submeter-se Ao segundo turno Então A reação Dos militares Que se seguiam Uma onda De manifestações Populares Pode não ser Tão despropositada A Hélio Schwarzman Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Relativizando A posição Dos militares Os militares Têm que se submeter Ao poder civil Nas constituições Da América Latina Meu cara Hélio Schwarzman Me desculpe muito Mas Não dá Para continuar Lendo Não Falsas equivalências Escreve Ranié Bragón A não ser Que classifiquemos Os governos Do PT Como uma cruzada Estatizante E antirreligiosa Uma espécie De ameaça Comunista Correr instituições E ameaçar Fundamentos Da democracia Trata-se De um senhor Disparate Classificar Lulismo E bolsonarismo Como ocupantes Dos polos De nossa régua Política Um à esquerda Outro à direita O PT Não governou O país Há tanto tempo Assim Não estamos falando Da travessia Do Rubicão Das guerras Napoleônicas Não é preciso Escavar catacumbas No Egito Para entender isso Alguns imaginam Que a história Teve início Anteontem Mas quem não tem Como única fonte De conhecimento Os memes Distribuídos Pela tia avó Do grupo Da família Há de convir Que não há Nem como classificar Os governos De Lula e Dilma Como de esquerda De esquerda Em alguns pontos De centro-esquerda Centro-centro-direita E até direita Em tantos outros Ou diga a tia avó Quem assumiu O poder Mantendo o tripé Macroeconômico Reformando a previdência Ou governando Com afagos A evangélicos E suas fábulas A kit gay A abertura Da cela de Lula Na semana passada Reacendeu As falsas equivalências Como se tivéssemos Vivido Há poucos anos Uma real ameaça De sermos invadidos Por neobarbudos Vindos da Sierra Maestra Querem Algum antípoda Mais ou menos Plausível Ao bolsonarismo Procurem No partido Da causa operária Ou em algo assim O presidente Está no campo Da direita Com viés De extrema direita Não dá para considerar Defesa da tortura Da ditadura Da lei de Italião Como direita Por seus governos O petista Se posiciona Na centro-esquerda Se após o tempo Na prisão Caminhará mais Para a esquerda O tempo dirá Bolsonaro e Lula Lideram hoje Grupos políticos Com mais força No país Se equivalizam No gogó Mas não são Extremos entre si Tal tese Busca inflar Alguns políticos Velhos e novos Por ora Carentes de voto Como o centro Salomônico Que irá dar um basta As insânias Dos radicais Falta apenas Combinar Com a realidade Vamos ver Para onde vai Lula Que barulho chato É esse Vamos ver A coluna Poder A coluna Painel Desculpem Assinada Por Daniela Lima Partidos De centro E de esquerda Articulam Apoio A uma Proposta Alternativa A que quer Reabilitar Autorização Para prisão Em segunda Instância A tese Que tem Ganhado Mais adeptos É a Indicada Pelo Presidente Do Supremo Diastófone Que acaba Com prazos De prescrição De crimes Após A condenação Colegiada A avaliação É de que Essa medida Já responde As críticas De que haveria Mais impunidade Após A decisão Do STF Que reafirmou O encarceramento Só após O trânsito Em julgado Isso quer dizer o seguinte Que a condenação Não vai prescrever Que a alegação Dos que dizem Da impunidade É que os processos Demoram muito E Aí Vem o prazo De prescrição E o cara Fica livre Então A proposta Essa proposta De PEC Sim Essa não viola A constituição Porque Ela mexe Nos prazos De prescrição Ou seja Aumenta O prazo De prescrição Para que Essa pessoa Se for condenada No futuro Não fique livre Da pena Isso é inteligente Foi isso que propôs O Dias Toffoli E não violar A constituição Como algumas pessoas Entenderam Que o Toffoli Abriu A brecha Para essa proposta Dos deputados Golpistas Mas não O Dias Toffoli Abriu a brecha Para esse tipo De PEC Para Não permitir Que os condenados Fujam da pena Devido A prescrição Mesmo siglas Que pregam Publicamente O apoio Ao encarceramento Após condenação Em segunda instância Tem divisões Internas Não há Unanimidade No PSDB E no DEM Por exemplo Siglas Como PP E PR Dizem que o ideal É tratar do assunto Só no ano que vem Agora São os políticos Vítimas da Lava Jato O grande trunfo Da Lava Jato É a prisão Em segunda instância Porque assim Eles condenam Políticos rapidamente Para aplauso Da turba Mas O que acontece Com a rapidez É que os processos São Defeituosos Como foi o processo Do Lula Onde Não há Nenhuma prova De que ele Tenha recebido O tal imóvel O tal triplex Nem nenhuma prova De que ele tenha Solicitado Reforma No tal imóvel E assim mesmo Foi condenado A 12 anos Então os políticos Serão muito idiotas Se aprovarem A volta Da prisão Em segunda instância Que os atinge Diretamente Eu acho que isso Não vai acontecer Porque os políticos Não são Camicazes O PSL Vai agir Em diversas Frentes Para impedir Que o partido Que Jair Bolsonaro Quer criar Saia do papel Antes de março De 2020 A tempo Das eleições Municipais Seis meses antes A sigla Deve expulsar E pedir o mandato De parlamentares Que apoiarem A criação Da nova sigla E vai incentivar Suplentes A fazerem o mesmo Em outra ponta O PSL Deve montar Força-tarefa Para impugnar As assinaturas Que forem Apresentadas A cartórios Eleitorais Bom, senhora Foi para Campina Grande De inaugurar Casas Do Minha Casa Minha Vida O nome do partido Dele é Aliança Aliança Renovadora Nacional Arena Aliança Mas podem chamar Vamos chamar De Arena O partido O partido dele Que foi o partido De sustentação Da ditadura Na ditadura Tinha dois partidos O MDB Contra E Arena A favor Então Inclusive Existe A Arena Eu me lembro De uma moça Do sul Do país Não me lembro Se é do Paraná Ou do Rio Grande do Sul Que ou tentou Ou refundou Um partido Com o nome De Arena Aliança Renovadora Nacional Aqui está a matéria Sobre O boicote Do governo A Globo Os anúncios Do governo Agora Passam Com mais frequência Com muito mais frequência Na Record E no SBT Vamos ver Mais notícias A República 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 Ai que saudade Dos meus tempos De República Isso é A República De Estudantes Não Saudades Da República Mesmo Onde é que está A Folha Ilustrada Vamos ver A Mônica Bérgamo República República Ai que saudade Dos meus tempos De República Isso foi um sucesso Do Artúlio Reis Meu amigo Artúlio Reis Graças a quem Conheci minha primeira mulher Graças ao Artúlio Reis Fomos a uma festa E lá estava ela E daí vieram Dois filhos Maravilhosos Nós nos separamos Mas vieram Dois filhos Maravilhosos Que estão Que estão aí Aprontando Mil e uma Mônica Bérgamo O discurso De Lula No sábado Um dia Depois de Deixar a prisão Foi considerado Acima do tom Por dirigentes Do PT Eu também Achei acima do tom Bonjour Quem está me dando Bonjour Aqui Imagino Que de Paris Mara Beatrix Bonjour Bonjour Mara Bonjour Os petistas Já ouviram Inclusive De interlocutores No judiciário Que o tom Mais radical Só causa ruído E dificulta A possibilidade De que os julgamentos Em que ele está envolvido Ocorram Em um ambiente Sereno É isso que o Lula Tem que pensar Que ele tem Enfrentamentos No judiciário Melhor ele baixar Um pouco o tom Até ficar livre De tudo Ele não está livre De tudo Apesar de ser Inocente Porque a decisão Do STF Tornou o Lula Inocente Já que a redação Do inciso 57 Do artigo 5º É que ninguém Poderá ser considerado Culpado Até O trânsito Em julgado De sua sentença Se não é considerado Culpado É inocente Certo? Então Agora Para todos Os efeitos Nesse momento Lula É inocente Não pode Se chamar De criminoso Nem de judiciário Nem de Nem de presidiário Porque Aí É uma afronta A decisão Do STF Uma afronta A constituição Um dos pontos Negativos Segundo as análises Foi o momento Em que ele afirmou Que Jair Bolsonaro Quando jovem Arrumou um jeito De não trabalhar Foi fazer o serviço Militar Quem está no serviço Militar Trabalha É como dizer Que o Lula Nunca trabalhou Porque perdeu o dedo Os pichulecos Vão ressuscitar Bonecos infláveis Gigantescos Que mostram Lula Como presidiário Foram esvaziados E guardados O primeiro A reaparecer Será o menor Deles Vestido Pelo jornalista Vinícius de Aquino Do movimento Brasil É isso aí O Lula Joga pedras Recebe pedras De volta E assim Caminha a humanidade Comentando e cantando E seguindo eleição Somos todos iguais Esquerdistas ou não Comentando e cantando E seguindo eleição Aprendendo e ensinando Um novo refrão Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Já está na sua hora É melhor para você Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora Vai embora Seu mané Meus queridos amigos Meus queridos amigos Minhas queridas amigas Muito obrigado a todos Por assistirem Ao primeiro programa De hoje A tarde A tarde que compartilhem, peço que deem likes e quem quiser contribuir financeiramente com a TV Sounik, temos o projeto Catarse a partir de R$ 10,00 mensais e também o Superchat, qual você pode contribuir agora, se quiser, neste momento, com a quantia que você desejar. A TV Sounik é um canal do diálogo, aqui eu não gosto e não admito manifestações de ódio, hostilidade, agressividade, seja com quem for, não importa, seja com quem for, não quero hostilidade, campanhas para hostilizar esse ou aquele, campanhas contra isso ou aquilo, não, aqui não é lugar de campanha, aqui é lugar de conversa, de diálogo, de compartilhamento, de ideias. Eu não sou dono da verdade, eu não sou ideólogo, não sou militante, sou apenas jornalista. A minha opinião, a minha visão é apenas mais uma. Vocês têm milhares de visões sobre o Brasil e o mundo durante o dia, vindos de várias direções. A minha é apenas mais uma visão. Pode não ser a mais correta, pode não ser a mais exata, mas é aquela que eu acho que está mais próxima da realidade. É isso que eu sempre procuro transmitir para vocês pelo viés jornalístico e não pelo viés ideológico, porque o viés ideológico é sempre um viés que favorece a quem defende essa ideologia. O meu viés é jornalístico, porque há mais de 40 anos eu faço isso e faço dessa maneira. Não é agora, aos 70, que eu vou fazer diferente. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão. Tchau!